Fala galera de Itapema, Florianópolis e Blumenau, dias 24, 25 e 26 de agosto. Nós do Empena Rede vamos estar aí na sua cidade fazendo um show muito legal. Vai ter comentando histórias, vai ter stand-up, vai ter fazendo amizade, vai ser lindo pra você. Então já garante o ingresso aí em empenarede.com.br, vem assistir a gente ao vivo, que é muito mais legal, hein? Clica aí em empenarede.com.br. Valeu, Marcão! Senhoras e senhores, eu sou o Vitor Camejo. Eu sou o Rominho Braga. Eu sou o Jumar Campo, nós somos o Empena Rede. Começa agora o Fazendo Amizade. Faz barulho! Fazendo Amizade em Osasco, aqui no Os Comedy Club. Que maravilha, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo aqui. E já aproveita, deixa o like, tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo. Se inscreve no canal, já deixa o like e vamos fazer... E vire membro também! Vire membro do canal, tem vídeos exclusivos e vem assistir a gente ao vivo também. Hoje aqui com o Os Comedy lotado. Vem assistir a gente em empenarede.com.br. Assistir a gente ao vivo, né? Vários lugares pelo Brasil e toda terça-feira em São Paulo, no Clube Barbixas. Muito bem, eu quero fazer amizade com esse moço de moletom da BMW aqui. Esse cara não vai ser o melhor. Ah, esse aí, se eu não virar membro hoje, eu vou até te confiar, porra. Passa o microfone pra esse moço aqui, que deve ser um investidor de milhões. Temos um tubarão. Nosso tubarão. É, com certeza. Esse aí veio da berrine pra cá agora. João Apoginário, tudo bom? É, sacanagem. Qual o seu nome, meu querido? Alan. Essa voz já não é de milionário. Não é de milionário. Alan. Alan. Tu não tem nenhum milionário que tem essa voz. Alan. Ninguém. Alan já que ele estacionou pra chegar aqui. Alan já. Alan Bida no meu... É... Alan Bida. Já fizeram muito essa piada contigo, Alan? Muito, hein? Muito. Na minha infância eu sofri com isso aí, mano. Sofreu? O que teve que dar de lambida foi uma doideira, não é mentira? É foda. Quando o cara é milionário, ele só sofre com o apelido, ele sofre com as besteiras, né? Eu quero ver se alguém chega pro Alan Mansur e faz uma piada dessa aí. O cara é milionário. Isso aí. Se eu soubesse quem era... Também. Talvez eu tenha inventado um nome, mas aparece o nome de rico e ninguém sabe. Ah, tá. Entendi. Talvez. Entendeu? O Alan tá com o negócio da BMW, tu comprou onde isso aí, Alan? Ah, ele não é 25, né, pai? Comprei no exterior. Na 25. No Paraguai. Na 25 mil. 25 mil. 25 mil reais. Mas tu gosta muito de BMW? Gosto, tem pouco. Tu tem quantas? Várias. Tem várias? Tem um closet cheio. Tem um closet, né? Ah, tu tem várias? Só os Hot Wheels assim, né? Tu tem várias jaquetas da BMW? Isso mesmo. É? E assim, tu tem tipo da Mercedes também ou só a BMW? Não, só a BMW é só. É sério? Não é que tu gosta de carros em geral, tu gosta da marca da BMW. Ah, BMW. Isso mesmo. E não é do carro, ele gosta só da roupa da BMW. O carro, ele nem gosta muito, mas o design da roupa, gente... Se eu gostasse, eu até comprava a OMA. Como eu não gosto tanto, eu não vou nem me dar o trabalho. Os caras são bons em boletão. É isso. Porra, a Alstair, eu adoro o chaveirinho que vem um tênis. Eles, ah, é tipo a Nasa, só sabe fazer travesseiro. Travesseiro, é o cara que... Os foguetes nem gostam muito. Pra mim, o foguete é só um mero caminho pra chegar no travesseiro. É o destino. O travesseiro é foda. Tu faz o que, Alan? Faço TI, sou analista de sistema. Analista de sistemas? Abraço o pessoal do TI que tá sempre assistindo. Sempre. Impressionante. Impressionante. Eu aguento mais falar com o TI, sacanagem. E aí, a tua área tem uma área bem específica, assim, do que tu faz exatamente? Desenvolvedor de sistema. Isso aí. Ô, tu tá no teu primeiro emprego já ou não? Oi? Tu tá no teu primeiro emprego? Ainda não. Ainda não? Eu tava falando... Fazendo a Cláudia Leite, aqui. Isso, isso. Tu não tá empregado, então? Não, pera lá. Na área, não. Nesse momento, você não tá atuando na área? Ainda não. Ainda não, mas tu é formado já. Recém-formado. Recém-formado, então tu não analisou nenhum sistema. Nem desenvolveu nenhum. Claro que eu analisei, né, pai? Analisou... Da BMW o sistema? Principalmente. Tá, tá. O sistema é louco. E aí, tu veio com quem aí? Olha lá. Meu amigo aqui, Penelo Picouro de Rosa, aqui, ó. Amigo Penelo Picouro de Rosa. Olha lá, amigo Penelo. Como vai você? A gente chama sempre de Penelo ou pessoa... Não, é por causa da roupa. Por causa da roupa. Boa. Entendi. Se não tá com a blusa da BMW, ele... Pra ele não é nada. Pra ele não é nada. Então fica bravo, fica bravo. Quem que é Adidas na fila do pão? Não é BMW. Não, não. É verdade. Não é nem uma Lamborghini, porra. Você tá com a marca das três listras? Eu tô com a das três letras. B-M-W. Essa que é a marca. Muito bem. Como é que você chama, cara? Gabriel. Gabriel, você faz o quê? Faço... Eu me formei em comércio exterior e trabalho... Tá. Viu? Isso é a humildade. É isso. Não faço porra nenhuma, acabei de me formar. Essa é a tua resposta. Não, calma. Ele formou em comércio exterior. E eu trabalho... Sou analista de importação. Analista de importação. Ah, isso aí compra na China e fica vendendo depois. É isso, é isso. É isso. Adivinha quem pediu uns casacos da BMW pra ele? Importou, importou, porra. O que ele faz na lista de importação? Então, na minha área eu faço o despacho. Tu é da Umbanda também? Legal. Vai no correio. Ele só vai no correio postar as caras. É isso, porra. O cara tá no outro plano, ele importa pra esse plano. Aqui pede pra Ixu abrir os caminhos e depois vem... É isso. Vai no plano chinês. É isso. O plano brasileiro. Não deixa de ser, né, moleque? Não deixa de ser. Não, despacho adoneiro, desembaraça. A gente faz a partida ali no porto pra liberar. Peraí, peraí, calma. Peraí que agora... Eu acho que desembaraça não é um termo técnico. É, pra mim foi pro... Não, o pior. Eu tô achando que é cabeleireiro agora. Desembaraça. Deixa os cachorros... Eu juro pra vocês que esse é o termo mesmo. É? É esse? Desembaraça adoneiro. Porque quando chega lá no porto, o cara que é profissional, a gente... Não, não. Ah, é mesmo? Porra, o cara tá certo. Não, chega no porto e aí tem vários documentos pra encher e conta pra pagar. E pra tu destravar o negócio lá pra entrar no Brasil, o nome disso é desembaraça mesmo. É, cara. Parece um termo que é de propina, né? Porra, desembaraça pra nós aí. Não, desembaraça. Não é? Não parece? Cara, isso é muito bom. Chegar o policial... Oi, eu desembaraço. Como é que vai? É um tapão na cara, né? É o quê, meu irmão? Desculpa, senhor, desculpa. Desenrolo, desenrolo. Eu vou falar desenrolo. Isso é o despacho. Aí, peraí, tu... Repete aí de novo o que que tu faz. Tu desembaraça e faz o quê? É, então, a gente faz o desembaraço e é o que ele falou mesmo. A gente faz a liberação, a documentação, detalhe o que vem na mercadoria. O que que mais dá problema nessa situação? Falta de dinheiro. Também. É isso. Ser pobre. Droga? Falou? Droga? Tem droga? Já achou droga? Não, na minha empresa, não. Não, não, mas aí. Vamos falar com ela, então. Não achou, mas escondi várias. Não, mentira. Ela falou com uma certeza que eu fiquei assustado. O que mais dá problema é ela. Droga. 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 Foda. Sempre mascoca. Foda. Não, mas tu já soube de um caso que veio alguma coisa junto que não era pra vir? É. Não, não. Tipo um filipino. Não. Uma criança. Não, nunca. Nunca aconteceu. Nunca teve? Não, nunca fiquei sabendo não. O que que tem de emocionante na tua vida? De trabalho? É que tem um canal, né? Às vezes dá canal verde que passa direto, às vezes canal amarelo que é só documentação, só olham a documentação e às vezes canal vermelho, que aí eles analisam a documentação física e olha a... Abre. Isso, exatamente. Mas só isso. Drogas, né? Mas nunca encontraram drogas não, ainda bem. Nunca, ainda não encontraram, né? Que bom. É, então. A gente tá sabendo esconder direitinho. Galera, tá dentro do abacate. Todo mundo já viu esse vídeo. Dentro do caroço do abacate. Ega, tu viu esse? Não vi. O cara abre, os caras tem que ser mágicos agora. Tem, pô. Eles abrem o abacate, assim, o abacate fechado. Abacate, abacate, pô. É fruta, não tem como tu fechar de volta. Aí abre, aí tu abre o caroço. Dentro do caroço tem pó. Aí tem o bacarta lá dentro. Tem pó. Dor de paus. Aí tu fala, caralho, como é que é de vinho? É impressionante. O do abacate eu fiquei impressionado. Mas beleza. Vocês moram perto um do outro? Vocês são amigos há quanto tempo? É, há mais de 10 anos. Mais 10 anos? A gente tá conversando, inclusive, agora. Desde quando ele é aficionado, assim, por BMW? Desde moleque? Não, faz pouco tempo. Faz 10 minutos. 10 minutos. Começaram a falar com ele e ele virou aficionado da BMW. Sua jaqueta não era nem dele, ele tava com frio pro dia ali na frente. Porra, tirou da campanha da Gazalho, da caixa da Gazalho que tava aqui. Ô, tem alguma mania chata que teu amigo tem, que tu conhece há 10 anos? Tem um negócio que, porra, se pudesse parar de fazer... Você falou a questão de dar risada e tocar, ele toca no amigo. Ele é assim... Ele toca o amigo. Ele ri batendo, assim. É, é foda. Pera aí, cara. Exato. É assim que ele fala, toca no amigo, é foda, né? Não. Ele dá risada aí. Porra, do nada, cara. Porra, do nada, mas não quer bater a punheta pra mim, do nada, velho. Meu irmão aí, não pode rir, que é... O cara, do nada. Porra, do nada tem essa mania. Aí coloca um monte de vídeo do Império na rede. Vamos assistir. Esses caras aí, esses caras aí. O que tu acha desses caras aí? Tá em pé, vamos ver a rede. Isso é o que eu chamo de gostosa de gargalhada. Aí tem alguma coisa que tu sente um pouquinho de inveja dele? Pô, ele consegue uma coisa que eu não consigo, ou ele sabe fazer umas coisas que eu não sei, que tu pensa, putz, eu queria conseguir fazer isso ou ter isso. Uma qualidade dele que tu não tem. É que, meu Deus, eu não tenho nada do teu amigo que tu admira, do... Caralho, bicho. Tá pensando uma coisa... Ele tá assim, ó, puxando a jaqueta. É? Não, o cara se acha muito, não. Ele tem um amigão que sou eu. Ele é muito bom em construir amizade. Ele é muito bom em fazer amizade. Não, ele é muito engraçado, muito engraçado. Ele é muito engraçado? Ah, então ele é engraçado e ri dele mesmo e te bate. Caralho, ele não. Sim. Sou muito engraçado. Vamos ver com o Alan, então. Passa de volta pro Alan. Alan, o que que tem aqui o... Esqueci o seu nome? Gabriel. Gabriel. O que que o Gabriel podia parar de fazer? Ou ele faz uma coisa que te incomoda um pouco, assim? Um pouco, uma besteirinha, assim. Uma chatice dele, pô. A chatice dele... Prende muito a calça, fica difícil de... É. Ó, um negócio que eu não sei o que que esse homem faz. Parece que ele é 24 horas ocupado no ar. Isso aí me irrita pra caralho, velho. Pensa num cara difícil pra responder, velho. Tá toda hora ocupado. Tá toda hora ocupado. É foda, né? Se a gente tem emprego é foda, né, amor? É foda, né? Porra! Porra, é complicado. Não é foda. Quando tem emprego... Cara... O cara não é vagabundo que nem eu. É. O cara vai dar valor mais pro dinheiro do que pras amizades, porra? Não vai lugar nenhum, cara. Porra. Tu não vai lugar nenhum, velho. Experimenta te esconder dentro de um container, pra ver se ele não acha. Rapidinho. Entendeu? Te desembaraça rapidinho nele. Ai, cara, que vem dentro de um container, ele abre e tá um amigo. É. Porra, e aí? Tu não vai responder minha mensagem? O cara corta um plástico bolho e é o Alan, assim, dentro do plástico bolho. Nascendo igual um pinto. Canal vermelho, canal vermelho, canal vermelho. E o que que tu tem inveja dele? Que ele poderia ter isso, ou sem ser emprego. É sacanagem falar isso. Falou emprego, pô. Filha da puta. O cara chorando ali. Conta na carta e no LinkedIn direto, pagando o prêmio. Pagando o prêmio? É o prêmio lá. Ah, o prêmio. Tem alguma coisa? Tem um prêmio no LinkedIn? Não, o prêmio. Que a empresa pode te dar um super like? Igual no Tinder? É. É? É verdade. Tem o prêmio do LinkedIn, tu tem acesso a... Sabe quando a pessoa, a empresa publica? Precisamos de pessoas assim. Salário. Salário na DM. Salário é consultar. Aí o cara tem acesso antes. Agora eu tô um pouco preocupado, porque eu acabei de descobrir que o meu colega de grupo há 15 anos tá no LinkedIn. Pagando o prêmio ainda. Não, e botando. Procura se eu tô me integrando. Cabreiro agora. Caralho, o Olimar tá querendo substituir a gente, Victor. Depois tu manda currículo lá. Não, brincadeira. Tem alguma coisa? Pensou em alguma coisa? Que tu admira no teu amigo? Eu admiro muito a criatividade dele. É mesmo, é? É. Tá cada desculpa muito boa pra ele. Você queria falar. Eu admiro muito a criatividade. A criatividade inventou um monte de mentira. Agora vocês acreditarem em tudo que ele falou, velho. Mas o que ele já fez que é criativo? É um exemplo da criatividade dele. Pinta quadro? Escreve música? Mente bem pra mulher. Ele mente bem? Ah, caralho. Mente bem, né? Ele mente bem mesmo? Aí é foda. Tu tá namorado, Gabriel? Casado? Casado? Não, namoro. E por que tu mostrou dentro da mão que é de casamento? Não, não. Direito. Tá doido? Não, porto livre ainda. Amor, eu não tô... Não tem resposta certa nesse caso. Cadê a tua noiva? E o primeiro que ele falou, tu tá namorando, ele fez assim, ó. Só um pouquinho. Passa pra ele... É noiva, noivo? Não, é namorada mesmo. E por que tu tá com o anel no dedo de ser só namorada? Anel de namoro. É isso. Ninguém te falou que... É ridículo? É o próximo pai... Tu não teve um amigo? Não teve um amigo? É o passo anterior pra perfil de casal. É isso aí. Ah, e tu já... Tu tem perfil de casal? Já teve? Não, não, não. Tem a maior peita de que teria perfil de casal. É que é muito criativo, ele tem um... Um perfil que é ele. Não, essa criatividade eu não tive ainda. Não. Cadê ela? O que é que tu acha que tu é criativo? Que ele julga que tu é criativo? Não sei. Não. Eu também não sei. Eu gosto que ele vê coisas em mim que eu nem sei mesmo. Não, é porque eu já fiz curso de design e eu gosto dessa área. A área artística, assim, né? Sim, sim. Mas a vida te levou pro... É, a gente tem que ir. Pro desembaraço. É. Entendi. Tudo bem, cara. Desembaraço. Certo, perfeito. Quero muito falar com ela aqui. Eu gostei dela. Falar com ela. É, é. Presta aqui o... Passa aqui o... Isso. Vamos falar com a moça que acha que tem drogas. É. Tu sabe que tem? Tu sabe que tem drogas? Eu sei que eu recebo. Como é que você chama? Porto de Santos. Fernanda. Fernanda. Que isso? Começou a delação premiada aqui. Ninguém tá sendo consultado de nada. Não. Porto de Santos. O que é que tem no Porto de Santos? Neymar. Deixa eu ver como é que você é presa. Peraí, calma. Vamos cuspar. Como é que você chama? Desculpa. Fernanda. Fernanda. Fernanda, você faz o quê? Eu? É. Analista tributária. Ah, analista tributária. É, aí já tem um negócio aqui. O cara se levanta e vai embora correndo. É. O quê? Filha da puta? É tudo mentira. Tem uma taxinha CISCOMEX aí em alberto. É, é. Aprende que a gente tem uma piada interna aqui. O que é isso? Nessa hora é só a galera do tributário em casa. Os tributaristas todos rindo muito. É, rindo muito. A gente pega todos os gestos aqui no Impé na Rede. Tu fez um slogan? Sempre. Tu fez um COMEX. Como ele fez um COMEX? Isso é rime, cara. Tu deu uma noção de rime. Rime. Esse é o primeiro show de COMEX stand-up. Comex stand-up. Stand-up comics. Stand-up comics. É. O que que faz analista tributária? Tu analisa tributo, mas na prática, assim, o que que é? Chega um tributo, tu analisa? Eu lubrifico... Tu o quê? Não, peraí. ...da empresa... Não é possível que essas... 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 Ah, pra doer menos. Pra doer menos. Não. Ah, tu quer que doa na empresa mesmo. É, porque ela que paga o meu salário baixo. É isso. Porra. Cara, já pensou em procurar outro emprego? Isso aí é o puro suco da luta de classes. Caramba. Ela até deixa de declarar os tributos de propósito pra foder mais ainda. Muito bem. Eu sou muito... Não, eu faço tudo certinho. Certinho. O governo já faz isso sem, eu preciso ajudar. Mas vem cá, ia lá no Porto de Santos, lá que você falou, tem droga. Sabe, tinha ouvido falar dessas histórias assim? Tem um navio atracado há oito meses... Peraí, tu tem um contato, pode passar pra gente? Porra, tu acha que lá não descobriram ainda. Tem um navio atracado há oito meses, porque ninguém pode abrir e ver o que tem dentro. Tem o quê? E toda noite ele se move de lugar. Porque ninguém pode abrir? É, porque ele precisa passar pela fiscalização. Eita. Não passa. É um navio que fica parado? Aí fica os caras só manobrando o dia inteiro lá. Que demais isso. Vai de submarino que dá bom. É. Visitando navio parado. Vai ser o novo verão da lata. Já, já, vamos ter. Cara, vamos abrir um restaurante. Maneiro. E tu veio com quem aí? Com a minha amiga Aline e com a amiga nossa, Jess. Mais bela do que minha, né? Conheci agora. Ah, Jess conheceu agora. Caralho, presou. Na verdade, eu conheci ela bêbada no casamento dela, mas eu não lembro. Tu não lembra? E quem tava bêbada era ela? Eu tava. Ah, tu bêbada não lembra. Entendi. Caraca, tu tem amnésia assim, geralmente, quando tu bebe? É pra ti ver. Pô, quando ela perguntou, é, se ela virou e perguntou, tenho, é porque tem, é. A pessoa perguntou, eu tenho amnésia? Você tem amnésia? Eu não sei, eu tenho amnésia? Então tem, não tem. Não tem bastante. Não tem. Tem bastante. Não tem, né? Passa pra amiga aqui, vamos conversar com a amiga também? Ela bebeu. Ela bebeu, tudo bem. É. Tu gosta até de denunciar as pessoas, né? Toda hora. Passa pra ela, olha, ela bebeu. Ela bebeu. E isso ela chupando, o copo vaziozão já, mano. É. Tá só com a água do gelo. Bebendo a água. Não, isso aí numa blitz, é uma péssima amiga, né? Seu polícia, ela bebeu. Pode dar. Uma fuma e tunela aqui. Olha, a fuma escondida do marido. Do nada, ela dá umas fofoca. Qual é o seu nome, moça? Aline. Oi, Aline, tudo bom? Tudo jóia. Você bebeu? Um pouquinho. Pouquinho. O que é um pouquinho pra ti? Tipo uma taça. Ah, uma taça é um pouquinho. Uma taça de quê? Depende, uma taça de absinto é muito. É verdade? Até a boca, assim, né? Caraca. Tem que ver o que que é. Tu já bebeu absinto? Absinto? Não lembro. Então eu acho que tu bebeu. Ah, acho que bebeu. Muito boa essa. Não bebeu? Não lembro, então, bebeu. Não é, bebeu. Não lembra? Tu trabalha com quem, Aline? Eu, no momento, não trabalho. No momento, você tá curtindo a vida. Uma boa vivão. Não, eu tô cuidando da minha filha. Isso é um trabalho, pô. Isso é um trabalho, é um grande trabalho. Não dá trabalho? Sim. Qual o maior trabalho que ela dá? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Olha, esse aqui é o pai, moleque. Só todo o repertório da... Olha aqui. Cantou comigo. Já entreteu a outra criança aqui do papo. Porra, muito bem, cara. Tem amor para todas as idades. Pô, esse aqui é um grande pai, cara. Parabéns. Ó, o dia que você estiver dentro de saco cheio, ó, manda pra ele que ele cuida. Ele cuida bem. O bolso dele é cheio de giz de cera, porque ele dá pra estudar. Ah, tá doida? Cara, anda. Giz de cera é um negócio pra colorir. Massinha, tem tudo. Mas você fazia o quê antes? Enfermeira. Enfermeira. Boa. Tem boas histórias de enfermagem? Alguma. Fala uma pra nós aí, de coisa que aconteceu que tu viu aí. Sempre tem uns doidão que chega com uma coisa enfiada na bunda, um negócio assim, né? Não, não, não. É, pô, sempre aparece no jornal, pô. Já aconteceu contigo, Vitor, isso? O quê? Não, eu vi no jornal, pô. Outro não lembra. Não, de aparecer no jornal, pô. Não, quem faz isso não esquece. Eu nunca esqueceria desse momento. Eu nunca esqueceria desse momento. Conta pra gente uma coisa que aconteceu lá na época de enfermeira. Então, tem... Eu sou enfermeira do trabalho, né? Então eu trabalhava em empresa e fiz estágio em hospital, né? E aí tem uma história que eu lembro que eu acho muito engraçada. Tu acha muito engraçada? Então vamos contar pra membros do canal Empanarrede essa história. É isso. Se você é membro, você vai saber uma história muito engraçada que a gente vai contar agora. Eu tô rindo desde já. Eu já não me aguento. Não, meu irmão, já tô aqui. Ela tá doendo aqui. Não caiba em mim. Não caiba em mim. Essa história, ela parece que ela tá trancada dentro do navio. É. Que ela vai abrir agora. Eu acho que vale 7,90 essa história aí. Essa vai. Então se você for membro do canal Empanarrede, vai lá pro aba Comunidade. E aí assiste lá. Depois volta aqui que a gente vai continuar o vídeo. Beleza? Estamos de volta aqui pra você que não é membro conversando. Gente, eu ri muito. Vocês não riram muito. Nossa. Eu ri que eu ri assim, ó. Uh! Essa é a chance, ó. É a hora de virar membro e agora. Chama o teu namorado e fala. Mô, os meninos falaram que esse vídeo aqui é só pra quem gosta muito do cunhado. É isso. Como eu gosto muito do cunhado. Chama o seu cunhado pra conversar. Como eu gosto muito do seu irmão. Vamos lá. Assina. Inclusive, essa pessoa gosta muito do virar membro do cunhado também. É isso. Vire membro do canal Empanarrede ali. Esse link que tá na descrição desse vídeo. Primeiro link, vire membro. E já assista porque já tá no ar. Já tá no ar. A conversa com a nossa Aline, ex-enfermeira. Tem o link do Apoia-se aí também. Atual mãe. Tá cheio de coisa pra você fazer e se divertir. Tá bom? É isso. Inscreva-se no canal. E vem assistir a gente ao vivo com essa plateia que hoje lotou. O Osso Comet faz barulho! O Osso Comet faz barulho! O Osso Comet faz barulho!